Você sabe como funciona uma delegacia da mulher? A que você vai ver agora é considerada modelo no Brasil. E é essa eficiência que leva vítimas a denunciarem os crimes. O que leva uma mulher a denunciar uma agressão? Se nós silenciarmos a situação, a gente vai sofrer calado. Eu estou na condição seguinte, de fechar os olhos, tapar os ouvidos e fechar a boca com ele. Mas junto à justiça eu não estou calada. Muitas vezes este caminho até a justiça começa nas delegacias especializadas no atendimento à mulher. Visitamos esta de Brasília. E o que vocês fazem de diferencial no atendimento a essa mulher? Muitas vezes ela chega aqui fragilizada, vítima de algum tipo de agressão física ou psicológica. O que vocês fazem para ter um atendimento mais humanizado com essa vítima? Os agentes aqui são preparados a jamais emitir qualquer juízo de valor, qualquer opinião preconceituosa com relação àquela mulher. E a situação que atrasa, mesmo que seja a décima vez que ela esteja nos procurando. Existe também aqui uma sessão de encaminhamento, onde essa mulher pode ser encaminhada a uma rede de auxílio psicossocial, acompanhamento jurídico. Temos o convênio com uma faculdade da cidade, onde nós ofertamos estagiários de psicologia e direito para que façam esse atendimento. Se as vítimas estiverem com os filhos, os pequenos são levados por uma brinquedoteca. A intenção é evitar que as crianças tenham que acompanhar o sofrimento da mãe ao ter que contar para os policiais as agressões. Depois de ouvir a vítima, a polícia também evita que ela tenha que voltar aqui pela segunda vez. Vocês têm uma parceria com o Tribunal de Justiça para conseguir, em uma certa velocidade, comunicar ao Tribunal de situações de violência contra a mulher. E essa mulher, essa vítima, conseguir medida protetiva. Como que tem sido feito isso? Em que velocidade essas medidas têm sido determinadas pelo judiciário? Ela vai vir uma única vez à delegacia. Aqui, nesse momento, vai ser colhido o termo de declaração dela. Caso ela venha com testemunhas também, vai ser colhido naquele momento, para que ela não precise vir novamente à delegacia e complementar qualquer informação. Desde o final do ano de 2014, nós iniciamos com o Tribunal de Justiça, de uma forma pioneira, as medidas protetivas eletrônicas. Hoje, nós temos cinco juizados que incorporaram esse sistema. Então, nós já tivemos uma situação que, em quatro horas, a mulher teve o registro e a decisão da medida protetiva já deferida. Viemos também ao Núcleo de Prevenção e Assistência a Situações de Violência em Brasília. Nesta da região centro-sul da capital do país, existem cinco programas que acompanham vítimas de violência. Via de regra, a mulher que sofreu violência doméstica ou violência sexual, principalmente a violência doméstica, muito raramente ela é a primeira figura naquela família que sofreu violência, aquele tipo de violência. Então, quando ela entra para um programa de atenção à violência, ela vai trabalhar os padrões de relação que ela vem estabelecendo durante anos. Aqui também passam por tratamento agressores, que cometeram crimes como estufo. De acordo com a Fernanda, chefe do Nupave, as vítimas quase sempre precisam de acompanhamento psicológico. A gente não pode dizer que 100% das famílias acometidas por violência doméstica vai ter algum tipo de adoecimento mental. Mas, na grande maioria dos casos, essas mulheres desenvolvem algum tipo de transtorno, que seja um transtorno ansioso, um transtorno ligado a um quadro depressivo, ou mesmo a tentativa de auto-extermínio. Então, essa mulher precisa ser acolhida, até mesmo para a gente poder avaliar se algum transtorno mental, algum transtorno psiquiátrico foi instalado ali, naquela pessoa. E como funciona o acompanhamento das vítimas? Se não envolver o sistema de justiça, ou seja, se essa mulher procurar exclusivamente o sistema de saúde, é da vontade dela. A gente não pode obrigar essa mulher, a gente orienta, a gente explica as vantagens que ela pode ter, continuando o tratamento, mas a gente não pode obrigá-la a continuar se tratando. Acabou, mas só por hoje, porque a segunda parte desta reportagem você acompanha na semana que vem. Reveja também nossos programas anteriores em tvjustiça.jus.br. Você vai gostar. Bom, eu volto na semana que vem. Até lá! Música Música